Olá, mais uma vez estamos de volta com as notícias do governo federal. Juristas, professores de direito, defensores públicos, estudantes e integrantes do Ministério Público de todo o país estiveram no Palácio do Planalto em um ato de apoio à presidenta Dilma Rousseff. Eles denunciaram a conduta da Justiça Federal no Paraná. Entre outras iniciativas, a Vara Federal de Curitiba divulgou à imprensa na semana passada conversa da presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e a gente conversa mais uma vez com ela que tem mais informações, Luana. Oi, Jaime. Esse evento de hoje teve quase três horas de duração e foi marcado pela defesa da legalidade e das regras constitucionais. No ato, a presidenta Dilma Rousseff recebeu 27 cartas e manifestos assinados por essas pessoas que você falou. Professores de direito, advogados, juristas, magistrados, integrantes do Ministério Público favoráveis à democracia e ao Estado de Direito. No discurso, a presidenta Dilma denunciou uma ação sistemática e antidemocrática por parte da oposição. Dirijo-me a vocês com a segurança de ter atuado desde o início do meu primeiro mandato para combater de forma enérgica, de forma continuada, a corrupção que sempre afligiu o Brasil. Dirijo-me a vocês com a certeza de ter desenvolvido e buscado assegurar que a inclusão social conquistada nos últimos anos seja mantida, garantida e expandida. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje. O fim da miséria é só um começo. Um começo de reivindicações, de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim otorgado pelo povo brasileiro. A presidenta Dilma também reafirmou que jamais irá renunciar. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Eu já fui vítima dessa injustiça uma vez durante a ditadura e lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. O primeiro a discursar nessa cerimônia foi o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é juiz federal de carreira. Ele afirmou que há uma tentativa de um golpe orquestrado por parte do Poder Judiciário para impedir que a presidenta Dilma Rousseff conclua o seu mandato. Ex-presidente da AJUF e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino afirmou que é preciso conter os abusos judiciais. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. Isso é cuidar do interesse público. Impeachment sem fato, sem prova, sem dolo, sem individualização de conduta da presidente da República. Impeachment que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se punde, depois se acha a prova. Qual é o fato que está hoje em debate no Parlamento? Apenas um, as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PLN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. O professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Sousa Santos, manifestou apoio ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Para ele, cabe a instituições como o Supremo Tribunal Federal garantir a normalidade do processo democrático. Há pelo menos um ano, poderosas forças internas, aliadas a poderosas forças externas, têm vindo a planear e executar um processo de desestabilização da vida política, social e económica do Brasil, com o objetivo de recuperar o poder que tiveram no vosso país até o presidente Lula a ter chegado ao poder. Esse processo de estabilização chegou a um momento crucial. Ou se trava e a normalidade democrática e a legitimidade democrática são recuperadas, ou ela avança. E nesse caso, não é só a democracia que se perde. São também todas as conquistas que nos últimos 12 anos fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conto que também todo mundo olhasse para o Brasil, como um exemplo das possibilidades de, em democracia, melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. São as instituições onde se formula a política que vão ter um papel decisivo neste momento. As instituições brasileiras são sólidas e eu tenho confiança que elas saberão da resposta aos desafios deste momento. Sobretudo, o Supremo Tribunal Federal está bem consciente do perigo iminente de desordem jurídica e de anarquia jurídica. E, portanto, tenho confiança que tudo fará para que o perigo seja afastado, a normalidade democrática seja recuperada, a legitimidade do processo democrático volta à tranquilidade, à serenidade e à labuta pela vida melhor em que milhões e milhões de brasileiros têm estado envolvidos nestes anos. A redução das chuvas nas principais regiões produtoras de tomate e batata colaborou com a queda dos preços desses produtos nas maiores centrais de abastecimento do país, o que aliviou a pressão inflacionária. O aumento da oferta fez os preços caírem em até 53% no caso do tomate no Espírito Santo e em até 39% no caso da batata em Recife. É o que revela o terceiro boletim de comercialização de hortigrangeiros nas Seasas em 2016, divulgado nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O estudo analisou os preços de comercialização no atacado em fevereiro deste ano. Outras informações na internet, conab.gov.br. A presidenta Dilma Rousseff manifestou, por meio de sua conta pessoal no Twitter, solidariedade ao povo e ao governo da Bélgica em virtude dos atentados terroristas ocorridos na manhã de hoje. As explosões deixaram mortos e feridos no aeroporto e no metrô de Bruxelas, a capital belga. O Itamaraty divulgou nota em que o governo brasileiro manifesta consternação e condena os atentados. Ainda na nota, o Itamaraty pede a compreensão e que os contatos sejam feitos pelo e-mail consulado.bruxelas.itamaraty.gov.br. O Consulado Geral do Brasil em Bruxelas acompanha de perto a situação e está funcionando em regime de plantão reforçado à disposição dos brasileiros que buscam informações sobre parentes e amigos. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do Poder Executivo Federal. Você acompanha nas rádios às sete da noite com a Voz do Brasil e às sete e meia aqui na TV no NBR Notícias. Outras novidades também em nossas redes sociais, twitter.com.br.tvnbr e facebook.com.br.tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.